Mastigue 10 segundos. Você está perdido, escondido ou os dois? Geralmente a pessoa, ela se esconde. Quando ela quer se achar, ela se perde. Porque corpo frustrado e alma errante é o que é mais comum. O caminho está no espírito. Espírito é a sua mente. Espírito é a sua decisão. Toma a decisão agora. Busca Jesus. Ele está te buscando. Mastigou?